Eita porra! Olha aqui, tá aí, tá aí, meu Deus do céu! A porra, menor! Fala aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Jovem Epic, e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar trazendo pra vocês uma shaders muito realista e também muito otimizada para Minecraft PE 1.20. Essa versão vai estar disponível tanto pra 1.20.12 quanto pra nova versão que acabou de sair 1.20.13. Mas até o momento ainda não saiu o Minecraft Patched dessa nova versão, então ela vai estar funcionando apenas no Minecraft Patched 1.20.12 e nas outras versões também Patched. Se você não sabe o que é o Minecraft Patched, basicamente é o Minecraft que pega as shaders em MCPack aí, nas novas versões. Ele tem uma alteração que permite algumas shaders rodarem no Minecraft como antigamente rodavam, sem ter aquela limitação do Render Dragon. O link para o Minecraft Patched 1.20.12 vai estar na descrição junto com o download das shaders. E galera, agora o canal está com uma novidade que eu ativei o Seja Membro, e se você assinar o Seja Membro, agora você vai ter acesso direto a todas as shaders, addons, mods, tudo que eu trago aqui no meu canal, você vai ter acesso direto pra baixar. Então você não vai estar precisando passar pro site, não vai estar tendo aquela dor de cabeça. Custa 3 reais e vai estar me ajudando muito aqui a estar continuando meu trabalho no YouTube. Então se você puder, se torne um membro do canal que você vai estar apoiando aí meu conteúdo pra mim estar trazendo sempre as shaders atualizadas para vocês. Mas então é isso, vamos parar de enrolação galera. As shaders do vídeo de hoje que eu vou estar mostrando pra vocês é a Asify and Default. Essa shaders aqui, ela é pra versão 1.20 Android, como vocês estão vendo aqui nas informações da shaders. E ela pega somente em aplicativo Patched. Tem aqui o aviso de vermelho, vocês estão vendo aí, Only for Patched App. Ou seja, só pra funcionar no Minecraft Patched aí. Se você tiver o Minecraft original e instalar o MSPack, provavelmente não vai mudar nada no seu mundo. Então você tem que ter essa versão aqui instalada pra você conseguir jogar com essas shaders. E agora eu vou estar entrando no mundo pra estar mostrando pra vocês aí o que que essas shaders adiciona. E pronto rapaziada, acabei de entrar no mundo. E como vocês podem estar vendo aqui, ela tá uma shaders muito otimizada. Deixa eu puxar a barrinha do FPS pra vocês verem aqui. Que o FPS está em 60 FPS mesmo com as shaders ativada. E não tá usando nem 50% aí da potência do meu celular. Meu celular tem 6GB de RAM, vai rodar aí a maioria das shaders no meu celular. Eu sei disso, tá? Mas ao mesmo tempo, galera, eu tô gravando aqui em 2K com a qualidade muito boa pra vocês aqui. Então ainda tá segurando 60 FPS, ou seja, tá muito otimizada. E uma das primeiras qualidades, como vocês podem estar olhando, é essa água realista, mano. Água realista aí que ela reflete o sol. O sol tá aqui e ela tá refletindo aqui. Tá meio bugado esse reflexo, né? Mas tá bonitona, vocês podem ver que a água aqui tá numa textura muito bonita, cara. Tem aqui os reflexos das árvores na água também. Isso aqui é bem difícil de vocês estarem vendo. E também aqui embaixo d'água não tá bugado. Como vocês podem estar olhando, não tá com aquela névoa gigantesca. Vocês conseguem aqui nadar tranquilamente com essas shaders, beleza? Mas bom, mano, falando aqui em iluminação ainda. Queria mostrar pra vocês a saturação dessas shaders. Que ela adiciona uma saturação aí bem mais fraca do que a outra que eu trouxe. Pra você que gosta de shaders saturadas, corre no canal que eu trouxe uma shaders muito leve. Que ela dá uma saturação muito grande no jogo. Essa daqui adiciona, mas não tanto quanto a outra. O que essa daqui vai adicionar, galera, é um pouco aqui de reflexo na grama. Não sei se tá dando pra vocês perceberem. Essa versão tá com um reflexo bem fraquinho, mas ela reflete um pouco aqui do céu na grama. Então isso aqui também é um traço de realismo muito bonito aí. Que essa shader está adicionando aqui no jogo. Fora a iluminação, galera, temos aqui também um movimento nas árvores. Como vocês podem estar vendo, tem um movimento nas árvores e nos matinhos também. Vocês podem estar olhando aqui que ela tem um movimento realista. Tanto em um quanto em outro. E agora eu vou estar colocando a noite pra vocês verem como que fica a iluminação das tochas. Colocado a noite, galera. E essa daqui é a iluminação da tocha. Confesso pra vocês que me surpreendeu bastante. Porque ao mesmo tempo que ela tá em iluminação forte. Ela tá meio alaranjada. E o movimento das árvores continua aqui a noite também. Esse aqui é o céu da shaders à noite. O céu tá muito bonitinho, tá com as nuvens meio que padrões, né? Com um pouquinho de extrude, um pouquinho de 3D ali. Então tá bem da hora. Tá bem leve, galera. É uma shaders aí pra rodar em praticamente todo aparelho. Então, claro que ela não vai ser o top de linha dos realismos de hoje em dia. Mas se vocês quiserem uma shaders mais pesada, uma shaders mais realista. Eu posso estar trazendo pra vocês também. Eu trago mais essas shaders leves. Porque a maioria das pessoas não tem acesso aí a um celular muito top de linha. Pra tá rodando tudo no Ultra. Então eu prefiro sempre estar trazendo algo que todo mundo consiga jogar. Então, galera. Essa daqui é a shaders do vídeo de hoje. Não tem mais muito o que mostrar. Basicamente é isso. O download dela vai estar na descrição pra você que quiser estar baixando. O download direto dela também vai estar disponível para o Seja Membros. Download pelo Mediafire direto. Então é isso, galera. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Comenta aí o que você achou dessas shaders. Deixa o joinha no vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal. É isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo. E fui!